Olá, eu sou André Barabino, sócio da área de resolução de disputas e do grupo de prática de agronegócios de Tosini Freire Advogados. Escritório que conta com mais de 45 anos, mais de 50 áreas de atuação, um escritório full service, direito empresarial, e é um grande prazer participar pela primeira vez do AgriShow. Olá, eu sou Elias Marques de Medeiros Neto, sócio de resolução de disputas do Tosini Freire Advogados, e estamos, na verdade, agora abordando a importância da escolha dos métodos de solução de conflitos. Nós temos, na verdade, um grande cardápio, não necessariamente precisamos pensar sempre naquele método clássico do procedimento comum previsto no Código de Processo Civil. Vale, inclusive, dizer que, certamente, teremos uma era de muitos conflitos e de muita judicialização. Inclusive, este ano, tivemos secas, estiagens, mudanças de temperatura, certamente houve prejuízos no planejamento de determinadas safras, e tudo isso pode desembocar, por que não dizer, em conflitos. Esses conflitos podem ser judicializados, ou mesmo antes da judicialização, nós podemos ter escolhas, na verdade, que levem a um consenso, como através de negociações, como através de mediações, e caso, na realidade, haja a escolha pela judicialização, pela ida ao Poder Judiciário, devemos enfatizar que o Código de Processo Civil atual, ele prevê, através do seu artigo 190 e de outros dispositivos, a possibilidade da negociação procedimental. Então, na verdade, as partes, agora, dentro de um espírito de cooperação, podem, por exemplo, escolher o perito para determinada situação concreta, que é o que está previsto no artigo 471. podem dizer, em contrato, quem vai provar o quê, na verdade, como vai ser a divisão do ônus da prova. Podem estabelecer, em contrato, a forma como vão receber intimações, que bem que poderá ser penhorado, e também a quantidade de vezes que uma audiência de conciliação, visando-se sempre aquela negociação que é muito bem-vinda, poderá acontecer em determinada situação concreta. E, claro, tudo isso fica melhor se o advogado de solução de disputas, se o advogado de contencioso, ele, na verdade, é chamado para participar também da elaboração do contrato, porque não há melhor momento para você desenhar, arquitetar a solução de disputas, do que na elaboração do contrato. E ali, desenhando-se essas soluções, que não necessariamente são a judicialização clássica do procedimento comum. negociação, mediação, negociações processuais, e os dispute boards podem ser previstos em contratos. E, claro, a arbitragem. E a arbitragem será o tópico do meu sócio, André Barabino. Muito obrigado. Obrigado, Elias, pelas suas considerações. Eu vou falar um pouquinho sobre arbitragem no agronegócio com vocês. Inicialmente, para que determinado contrato preveja a arbitragem como forma de solução de controvérsia, alternativamente ao Poder Judiciário, classicamente, há necessidade da inserção de uma cláusula compromissória no contrato que vai prever a arbitragem. Ou seja, aquela clássica cláusula de convenção de foro, ao invés de estar prevendo que determinado foro vai ser o competente para julgar a controvérsia, haverá uma cláusula dizendo que as partes elegem a arbitragem para solução de determinado conflito. Então, quando as partes forem negociar um contrato, já é importante a utilização, a consulta de um advogado especialista em arbitragem para auxílio na redação da cláusula compromissória ou cláusula de arbitragem, para que, quando o conflito surgir, ele seja dirimido por meio da arbitragem e não por meio do judiciário. Muito bem, e por que que se fala em arbitragem no agronegócio? Então, tem algumas vantagens. A primeira delas é a especialidade. Ao contrário do judiciário, em que um juiz normalmente julga toda espécie de causas, na área de direito civil, comercial, na arbitragem você vai escolher o árbitro ou os árbitros. É muito comum você ter um painel formado de três árbitros para julgar determinada controvérsia que conheça o negócio que você está julgando. E quando a gente fala de agronegócio, é muito comum ter contratos muito específicos, muito técnicos, em que não necessariamente todos os juízes dominem toda essa questão. Então, você pode escolher determinado advogado, não necessariamente advogado, qualquer pessoa pode ser árbitro, pode ser engenheiro agrônomo, enfim. Você pode escolher determinada pessoa que conheça profundamente aquela questão. E você não corre o risco de ter uma decisão não técnica, pois não conhece determinado contrato, determinada prática. E a gente sabe que o agronegócio é bastante amplo. Tem toda a questão antes da porteira, depois da porteira, industrialização, logística, enfim, tem uma gama infindável de assuntos que podem ser contratados. E outro aspecto bastante importante é a celeridade. Enquanto um processo pode levar vários anos, 5, 10, 15 anos, percorrer várias instâncias, primeira instância, segunda instância, ir para a STJ, a STF, a arbitragem, geralmente ela é one shot, ou seja, ela é decidida por uma única decisão. E geralmente, em um ano, um ano e meio, dois anos, não mais do que isso, em questões bastante complexas, você tem uma decisão final. E aí você pode exigir o cumprimento da parte contrária, e caso ela não cumpra, você vai para o judiciário para, aí sim, executar a sentença arbitral, que tem a mesma força de uma sentença judicial. Legenda Adriana Zanotto